. 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 Aqui, aqui, aqui Oh, inimigo aqui Subiu na cordinha, talvez. Ah, ferrou. Eu nunca cheguei. Desribei um. Ai, não deu de boa. Aqui, ó. Isso, boa. Tem um outro. Cuidado. Cuidado com o outro. Cuidado, só falta a música. Boa, moleque. Vai correr, talvez. Me revive enquanto isso. Você que sabe. Você que sabe. É, é isso que eu vi, moleque. Dê um segundo. Recharging shield. Olhe a carta. Nós estamos espalhados. Ué, o dela, pô. Ué, mas ele não cai primeiro do que existe pra agir. Tá esquecendo, né? O que é isso? Dê um segundo. Recharging shield. Pegando um chão. Pegando um chão. Eu estou pegando fogo, amigos. Revive, revive. Eu estou debaixo. Pegando um chão. Eu estou pegando um chão. Será que ela passou no chão e acabou se matando? Eu também ganhei. A minha. Recharging shield. Eu não sei. Vê aí onde ela morreu. Às vezes ele pode ter caído especial nela mesmo, né? Tem munição de 12? Ve aí. Vê aí onde ela morreu. Às vezes ele pode ter caído especial nela mesmo, né? Tem munição de 12? Tem munição de 12? Vê aí. Clique de range. 30 segundos permanece. O chão move. Ouviu isso. Spitfire aqui. Nossa, muito pouco, mano. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar Spitfire. Estou com um ar muito boa. Não, estou de boa. Vambora. Vambora que está muito longe. Vambora, vambora, vambora. Não, até que não precisa não. Porque se eu jogar meu gás, os caras ficam... Vem pra aqui, pô. Eu acho que você vai fazer alguma pesquisa nesta área. Então, bora por aqui. Você está indo pro outro lado. Mas tá bom. Que dá. Que dá. Que desculpa. Nós temos uma oportunidade de pegar o nosso colega. Acho que o especial dela caiu nela mesmo, pô. Esses pacotes de saúde provavelmente mudarem a Delta em nosso favor. Não sei. Estou perto aqui. Estou perto aqui do parceiro. Eu tenho o banner. O respawn é iminente. Mas dá para tentar salvar ele ali perto do guy. Sim. . 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 Essa deu 400 É de boa Olha, olha, olha Olha, olha A ring não é muito complexo, mas pode ser um pouco complicado Espera, o que eu acabei de dizer? É uma linha fina. Precisa a morte com o próximo possível. E é eu também. Só tem cara juntinho de mim aqui. Literalmente. Derrupei um. Derrupei dois. Cuidado. Calma. Carma. Enfim, dê minha arma para o Rechar. Coloca a outra. Atenção. Atenção. Você já está em cima. Atenção. 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 Eu não acredito. Atenção. Reloadando. Alguém está em cima. Atenção. 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 Ele tem. Ele tem truqueza. Atenção. Eu vei essa chegando um pouco longe. Atenção. O que quer? Atenção. Atenção. O que quer? Eu sei. Ela tem, não tem, não tem, não tem. Mas não tem... o que quer? Atenção. O que quer? Nunca ajuda Não, aquele juninho lá convidou Não, 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 não Eu posso te matar Bom grupo, isso pode ser um bom lugar de alcançar, mas o que eu sei? Talvez nós alcançamos aqui, ou talvez não, eu vou ficar bem com tudo Vamos alcançar aqui Atenção 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 Achei, já pegou tudo, nossa... Eu fiquei só com uma kill, mas eu tinha matado dois, quase certeza. Eu acho que você finalizou um que eu tinha derrubado, que você atirou em um cara e eu ganhei um aqui. É, mas foi o outro lá, pô. Aquele octane naquela hora. Mas no trem eu tinha pego dois, quase certeza. Eu não sei que porra que ele tá fazendo. Eu posso ganhar isso com um olho fechado, com um olho fechado, com um olho fechado. Eu não tenho até mesmo que eu me show. Ineptitude é o verdadeiro killer. Eu tenho a necessidade de velocidade. Isso é o seu campeão. Deve estar. Vamos ver lá. Vamos ver lá. O que foi que o negócio estava passando perto. A nave. Ah, nem a granada que era para me pegar. Toma, gordão do caramba. Toma. Toma, gordão do caramba. Toma. Ah, agora deu ruim. Ah, agora deu ruim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra outro passo, velho. Agora, gay? Agora que você entra? Agora que você entra. Chupe lupe. Chupe lupe setenta. Nós vamos matar nossos inimigos. A morte encontra um jeito. Tudo vai ser ótimo. Pelo menos, isso é o que eu sempre digo. Introducing o original. Agora vai tudo. Eu e o GD aqui também. Eu e o GD estão jogando pra caramba aqui, mas tá faltando um terceiro elemento. Porque os aleatório... Tá difícil. Eu vou só fazer uma kill aqui pra eu completar a missão. Pra eu pegar. Tenter. Eu vou pegar mais apregido, né? Ah, tem um negócio de tiro aí... E aí, cabulha! E aí, cabulha! Ai, meu jovem... Cadê meu jovem que não acorda nem cedo, hein? Ele vai trabalhar... Ah, isso, olha aí... Já! Já! Deu muito bom, não! Pior que deu bom de arma lá e não deu bom de eu... Pegar as kills ali, hein? Pô, eu ainda dei 300 pouco de dano aqui... Matei um... Cadê de qual? Cadê de qual? É de qual? Só tenho essa! Só tenho essa! Lendária! Ih, olha o GD, ó! Tirando uma daí! Essa aí é... Essa aí é top do Mirage! lembra até dos Vingadores, pô! Essa daí... Lembra até dos Vingadores! Pô, essa daí! Eu tô ligado. Tá meia, tá meia. Tá até tocando, né? Tá até tocando, né? Aô, Fresno é bom demais, mano. É ouvir chorar. Essa é das antigas, hein? Tamo só ouvindo as antigas, hoje não ouço mais não. É. Essa é uma música da hora de 2015 a 2014. Eu tô depois maré viva pra você ver, mó letra louca. Eu já joguei com o meu jovem, eu e ele só. Ontem, pô, que você tava no pub. Ah, é mesmo, né? Eu tô jogando no pub, pô. É, quase que o GD foi pro pub aí também. A gente entrou aí e chamaram o cara lá. Não, não, é, me chamaram lá demais. Saiu do grupo assim de repente, eu falei, ferro. Pô, já fechei. Já fechei com outros caras ali. Long ball só, hein, time. Tá bom um pouco, é mais que isso. Pra quê? O cara tá de fio de roxo. O cara tá de fio de roxo. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Só mais um. Só mais um. Aê, caralho. Mas tem mais, viu? Joga uma fumaça aqui pra mim. Não tenho nem vergonha, né? De eu ficar dando... Dando sem matar. Não tá dando pra nós não. Tem nem vergonha. Nem vergonha. Nem vergonha. Tem kit aí? Mano, tem só três, né? Não dropado. Tem duas seringas só. Tem duas seringas aqui. Level 2. Cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Eu nunca vi kit roxo aqui. É. Kit roxo? Kit roxo. Tá loucão. É uma pedra? É uma pedra. É uma pedra. Escudo roxo. Escudo roxo. O Trento que pegou, pô. O Trento pegou o que eu matei. E eu peguei o que você matou. Desde a vida, né? Eu já tinha dado um tiro nessa lifeline antes dela entrar já. Vou ficar matando mais ninguém pra vocês ficarem pegando não. Esse robô aí, mano. Aqui é o kit roxo dele. Dei dano vermelho. Vocês só deram um tiro. Ainda bem que mostro os danos no final. Ainda bem que mostro os danos no final. Senão eu tava fudido. Ainda bem mesmo. Ainda bem mesmo. Cada deus. Tá lascado. A bolinha vai cair azul mesmo. Senão vai lá longe. Cadê os outros parceiros desse... Cadê os outros parceiros desse... Cadê os parceiros desse milho? Cadê os outros parceiros desse milho? Vocês pegaram quantas skills vocês? Tem duas. Peguei nenhuma. Tem duas. Eu peguei nenhuma. Peguei uma. Peguei uma. Vittão, mas tá faltando que esse robô ele não morreu direto não. Pô, você não percebeu não? Não. Não. Essas as enerações quase não. Vão voltar lá então, Vittão. Mais de um minuto. O ringue não está longe. Não, mas não apareceu ainda aqui os cada não. Fala por causa de boa. Aí. Apareceu do nada. Eu tô indo pra aí antes então. É que aqui é a direção dos cidades. Emissão de energia, marca pra mim. Nós estamos próximos. Agora que eu tô começando a decorar o mapa. Aí, já vai lançar outro. Vai lançar outro. Aí troca esse aqui. Volta. Iva 8 aqui. 10 segundos. Rangue em frente. Fenix Kit aqui. O cara já joga 300 vezes e agora tá decorando. Tá bom. Ah, o mó estranho da porra. Não que eu tô gostando dele, mas tô me adaptando. Prefiro o outro ainda. Ah, eu prefiro o outro também. Sei que não tem nem dever. Mano, tô ouvindo passos aqui. Tô porra. Ou foi o retorno de algum fone de vocês. Não, não foi nada não. Tô vendo ninguém. Tô vendo ninguém. Tô viajando, hein. Tô viajando, hein. Cara, joga meia hora. Acho que foi os fogos. Fica bobo. Porra. Acho que foi os fogos, pô. Essa foi boa, hein. Que bem na hora cê estava falando junto. Meia joga. Meia joga. Meia joga. Joga meia hora de pub, fica boba. Fica bobo. Tem hit aqui. Aqui tem. É, eu vi. Ai, porra. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando fora. Ai, desgraçada. A miada, a miada. Tô chegando na área. Fiquei com dois aqui velho. Fiquei com uma lifeline, um tânico de fora. A raiz foi. Tô subindo de volta. Acabei com a raiz fica em baixo. Quebrei o escudo Cuidado, vai aparecer um aqui em cima Aí, aí, ó Dane aí, GD, o cara não gravei Ai, quebrou comigo Mata ele, mata ele Não deu, não deu Nossa, eu vou porque ele ficou com um de vídeo aí do seu lado da Grazi, mano A Lifeline tá curando aqui Só tem a Lifeline Tá curando Tá matando eu Tá matando eu Vai lá Luciano eu Tá cego Mano, acabou O cara foi dar um soco do nada mano Ó, vamos ver os danos, vamos ver os danos Eu pensei que tinha acabado a munição 615 de dano Caraca, eu sou muito ruim de arma de energia, velho Não posso usar essas minhas não Tem que atirar antes de energia Eu devia ter jogado já Foda essa porcadeira Dessa wig, velho Ô, Kitani, você matou? Igual? Não, deixei um gás, não Acho que não matou ele, não Não Mano, eu tirei o colete dele Na hora que ele rushou no C Ele ficou do lado da Grazi Eu dei um monte de dano vermelho Faltava um tiro Aí a Lifeline rushou de mim Não, a Rage ficou tomando... Ah, a Rage eu finalizei Ah, então fui eu Fui eu que derrubei ainda É Ele ficou muito miado, velho Muito miado Eu derrubei ele com essa arma de energia Ele tomou gás e... Depois eu finalizei ele Ele tentou pular a grade de volta Hummm Hummm Pô, eu rushei em vocês Aí vocês estavam... Os dois atirando na Rage Aí eu vi a Lifeline Aí comecei a trocar tiro com ela Tomei de lado do Octane Você viu, né, GD? Então não fez nada, velho Ah, eu dei 300 de dano ainda Dá pra matar dois Só matei um Só matei um É, o GD que é o... Papa da vez aí Eu matei um dos 615 Seiscentos e quinze Seiscentos e quinze dá pra matar três Esse dano aí Né? Ah, mas ele é colete, né, velho Colete roxo eu acho que... Descarahilo também É Eu tô feliz com o PUBG aqui no Xbox um pouco, mano Tirei aquela UMP dourada, animou de jogar um pouco por causa da skin Pô, mas UMP, você nem usa UMP Eu tô usando agora, pô Não tem recuo É mó facinho de tirar com ela Dei uma treinada com ela É da Arima, não é? Se você perdeu umas trocações, você vai ver Os cara tem que tirar... Ah, eu perdi uma ontem Cheguei e miei dois Esse cara me matou rápido Então, aí você vai começar a... Detestar a UMP É que tipo assim A UMP, mano Como ela não tem recurso Tem que mirar na direção da cabeça Mais ou menos Aí você ganha as trocações Aí você mirar no pé e no peito Aí você é difícil Qualquer pub, ele é assim É igual a Stain, mano, jogar de UMP A UMP, eu acho que ela tá com um barulho feião Botaram agora Depois que mudou a munição dela Meio véio, né Parece a Stain É, um barulho esquisito Ela lembra a Stain, mano O estilo dela de jogar Fala assim da minha Stain, mano Olha o cara armado aí, porra Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Deixa a prova de novo Pega aí Pega aí Só de dois, pegou a 9-9 Cadê a munição leve? Cadê a munição leve? Aqui, ó Tá morrendo Fala maravão Fala maravão Aqui, mais ou menos PTV Kamu conservative Não tem fofo Estou subindo ali pelo outro lado, o Scanearo Estou subindo ali pelo outro lado, o Scanearo Só mais um Ai, caí pra volta ali Boa time Tem que ver com a fumaça, Vitão Estou chegando, estou chegando Estar atrapalhando eu aqui Cadê o cara? Cadê o cara? O cara está de Lázaro, Trent Ô Trentinho, você derrubou o cara de Lázaro Está se revivendo O GD, dá calma, cadê o outro que está aqui? Não sei, pô Aqui, aqui, aqui Derrubei do olho aqui Mó treta aqui, mano Ai, ajuda, ajuda, alguém vai Todo mundo está caído Calma, calma, calma Mais um Descerta primeiro Mais uma bala Não deu, não dava não Graça Olha o dano de novo, mano Vocês falam que eu não dou dano ainda Meu Deus do céu Você está dando Não, não dou dano Vai lá, dano Dou surro de pau mole Porra Posta, é para mim pegar 3 kills A lifeline que estava de lado Ah, eu sei, na hora que levantou chegou um Octane ali Eu já matei ela, matei o Octane Hein, Victor Roubou o Miei O Victor não responde É... A lifeline eu que matei, pô Fui pelas costas dela Derrubei dois ali, tinha mais um Aí chegou mais um Squad O robô só faltava um tiro, aí chegou a Raid Ok, eu vou ser honesto, eu tenho medo Eu estou realmente medo Não estou brincando, nada me assura Se eu puder ser honesto E aí, qual foi, GD? E aí, Gustavinho E aí, Gustavinho E aí, Gustavinho E aí, Gustavinho E aí, Gustavinho, boiola Essa merda aí Hehehehe Você está no pub, mano? Você está falando o que, pô? É o gay falando do bissexual Eu posso te matar O que esse jogador de pub queria, hein? Entrou no grupo aí Falou que nós está jogando jogo de gay Eu falei é o gay falando do bissexual, pô Só entrou para tentar mesmo Só Caí no squad aqui também Só o Fred aqui atrás da gente Tá caindo com nós, tá caindo com nós Um caiu com a gente Caiu, caiu, caiu Tá armado Eu estou sem arma Eu estou morto Corre, Finn, corre Ah, não deu Não finalizou não Ele está correndo para vocês Ah, esse sniper horrível, mano Chegando aí Aquele sniper horrível de energia Atenção Atenção Você está morto Oscar Mike Estão mortos Estão mortos Estão mortos Não Só de pistola, estou chegando Boa Boa Entra Entra Entra, entra, entra Me revive aqui, que já tem uma arma aqui para mim Deixa eu pegar essa arma aí, deixa eu pegar essa arma aí Deixa eu pegar essa arma aí Isso é o caramba, pô, estou sem nada Eu também Pega a pistola ali, tem uma wigman ali Tem um wigman? Tem um wigman ali Deu later, foi chegar o colete Não peguei arma não Aí, olha, os caras não te bugaram Preciso de munição leve Ah, deixa eu já tenho O cara te bugou o gás Sobe, 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 sobe Estou dentro no gás Estou dentro no gás Aqui, Vitão Aqui, Vitão Aqui, Vitão Um de vida, hein Pô, esse gás aí Ele subiu na escada Eu desci Tem um comigo aqui em cima Eu preciso de munição leve Aqui, aqui Eu preciso de munição leve Aqui, aqui Reviveram os de brotar Munição leve Ai, mano, aqui Vem pra fumaça Vem pra fumaça Vem pra fumaça Não Corre pra casa Corre pra casa Corre pra casa, Vitão Tem um cara aí, pô Ai, daí, Vitão Só tem um Só tem um Ah, derrubou, mano Ah, derrubou, mano Que vida, que vida Aí, Vitão Confia, porra Na minha vida Caralho Eu deslizei e riei todos os tiros, mano Mano Tem uma 301 Tem uma 301 Tô vendo nada Tô vendo nada Tô vendo nada Não, sem querer Eu troquei, mano Pega então, pô Pega Não, pô Eu peguei no corpo do outro cara Tá de caô Tá de caô Não, passei nesse cara pra pegar munição Pode deixar uma 301 aqui, ó Tem uma vez que eu tava precisando de... Sim, mano Tinha um cara me correndo atrás de mim Tinha nem como dropar Sou humilde aí, dropei a arma de baixo De volta aí, ó Tinha 301 ali, vocês estão 301 tudo Se fosse meu irmão, não dropava não Tá ferrado Ah, o Paulo e seu irmão brigam direto aí Quando brigarem com o goi Tinha um cara 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 Pô, não tem nenhum kit Eu tô... não, também não tem Tem só um bagulho de... De shield Safe tá meio longe, hein Safe tá meio longe Olha o meu irmão aí Oi Oi Tá bom Mas provavelmente manda um sai E sai todo mundo Quando você for jogar a pack, você joga no meu Pacto de cuidado Pacto de cuidado Poder shield aqui Rápido 2 Tchau Escudo 2 Escudo 2 Você viu, ó Vai pra lá Ontem o Pedro e o Kai jogaram junto Eles jogaram, hein O Kai jogou uns pouquinho Jogaram É Ouviu o Pedro matando o squad sozinho, mano Matou 3, mano De Psy Peeper Acho que ele foi pro Fortnite depois Foram pro Fortnite Foram pro Fortnite Ah, foi os dois que foram pro Fortnite? Ah, foi os dois? É Aí ele falou que o Kai saiu pra ir na piscina Sei lá Ah, é que ele ia sair mesmo Ele ia na casa Ele ia na casa de um coleguinha Aí sim, mano Coleguinha com piscina é topo Nunca tive Eu tive depois de velho já Tive depois de velho já Tem um tio meu Que tem piscina na casa dele Mas... Falou Tem piscina Aí sim Aí sim Mas agora ele se mudou, né? Casou Aí na casa dele que tá morando agora Não tem piscina não Só na casa dos pais Aí a gente foi fazer um churrasco Que ele churrasco lá Daquelas fotos É lá na casa do pai dele? É lá na casa do pai dele Fizemos na casa do pai dele Aí sim, pô É pertinho da sua casa? Que é o pai dele? É, pô Dois minutos A dele também é Pô, eu acho que esse robô não tem chave, hein time Aonde? Aonde? Oh, na onde? Acho, né? Deixa eu ver Tem, tem chave aqui Mas tá dentro da safe? Olha aí Não nem pega Tem não, tem não Tem, tem dentro da safe Pula esquerda Ué, não tô vendo então Eu vou deixar a ameaça digital aqui Vou deixar a ameaça digital aqui Não decorou Não decorou o mapa ainda não Vitor Olha o tiroteio aqui né Foda que tá tendo uns treta É lá Onde tem? Bora lá, bora lá Mas é em cima pô O negócio é embaixo Vamos por baixo Vamos lá primeiro nesse negócio Porque o treino tá com o colete 1 ainda Temos na moral, não vi ninguém Tá fechado ainda hein Beleza Ó vai Eu acho que só mostra o mapa quando tá fechado pô Se tiver aberto não mostra não O que que tá com a chave? A GD? O que que tá com a chave? É É Tá parecendo aquelas crianças querendo entrar pra escola E o tiozinho não abriu ainda o portão Valeu! Ah não tem colete roxo não mano Não, eu olhei pra direita ali não era colete roxo Era outro bagulho Mas tá bom É Rasguei Entra, entra Joga fumaça Calma Tô rilando Deixa eles vindo Deixa eles vindo Ai porra tem que acertar bem ninho Granada Fone do caramba Ninguém tem granada Ninguém tem granada tio? Eu tenho mas tô rilando Deixa o cara com um de vida lá fora mas ele teve que rilou já Não, não coitado Não, não coitado Joguei 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 outra Joguei minhas duas luta Não tem colete Calma, calma que a gente não tem granada mais não já usaram tudo já E é o safe galera Entendeu? A médica tá miada lá fora mas fudeu me deitaram Não, não fica ai, fica ai Tô de boa, tô de boa Levanta ele Vitão, dá pra levantar Não, vou nem levantar aqui Derrubei dois Derrubei dois Tá muito, tá muito, tá muito Eu vou morrer Corre, corre pra frente O outro foi embora Ah, matei dois Ele tá aqui, ele tá na minha frente Tá, tô vendo, tô vendo Aí caiu os dois já Eu não tenho que ter Boa, boa Ai mano, eu vou cair Ei desgraça Pior que tá longe Não, tá longe, tá longe Vem boda Vem boda Não dá nem pra me dropar as coisas pra vocês Não dá pra levantar, ele dei mais Tá muito longe Eu não dei mais quitão Ixi, eu vou morrer também Ah, eu já era Eu não fudemos o squad deles Fica muito longe Fica muito longe Acabou minha filha, acabou tudo Nossa, o gás dói esse jogo, hein Eu também acabou tudo Amigo O caos que devia levar um pouquinho de dano só no gás, né Porque ele tem uma máscara Sim, eu podia fazer esse sentido aí, né Oh, cara O próximo ringe está longe Não Os caras entrou uma emocionada Muito perto Tudo mano Rasguei dois aí Mas eu que aceito uma espécie de dado, não Quase mil de dano Quase mil de dano Quase, galera, quase Desgraça 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 Agora Vai virar uma usina de gás Nossa, o que é ser um dos caras? Um dos caras Que é um dos caras? Nossa, o que é o que é o meu? Alguém vai morrer. Pertinho ela é muito ruim. É ruim de acertar os tiros. Ela é melhor de média. Lugarzinho bom. Lugarzinho bom. Não entendi não. O que eu já dei que te dizer. Tá piadista ele né. Rapaz. Rapaz. Meu jovem. Dá pra jogar com ele que eu gostava muito. Meu jovem é treta do lado. Aí eu falando vamos pra treta. Espera aí que tem um drop ali. Derrubei um. Derrubei o outro. Boa. Eu caí pra granada. Eu derrubei um. Eu derrubei um. Eu derrubei um. Eu derrubei um. Esse keeper carregado. Esse scout carregado. Grinch miada. O cara arrumou meu que filho da puta. Calma calma calma. Trento. Calma. O cara tá aqui com nós. O cara miragem. O cara miragem. Tá ruchando eu aqui no frente. Derrubei um. Boa. Tem uma aí. Tem uma aí. Calma aí ó. Ah já tá de fácil. Vai peraí. O cara todo lagado mano. Dava pra ver. Tem uma aí. Eu tenho você de volta. Eu preciso de ajuda. Levanta ou não. Levanta vai. Você sabe que sem mim não dá pra ganhar. Ah. Oh. Se não for pegar deixa pra mim esse bagulho dela. Ou você vai usar um fitter. Ela é rápida como eu. Ah. Não. Pensei que ela tava mano. Pensei que ela tava. Parece que ela atirou rápido. Essa mulher aí mano. Ela tava muito lagada. Não sei se vocês viram. Aí eu fiquei com medo de. Sei lá. Se eu não acertava o tiro de 12. Eu acertava. Não vi não. Você tava na frente dela aí. Ela tava de costas pra você. E você atirou nela. Isso que eu achei estranho. É. Você não viu como que tava pra mim. Toda. Ela desaparecia. Aparecia pra todo lado. Vocês tem coisa pra relar shield aí. Vida. Nada. É. Ou só de 12. Só tem o. Ah. Tem uns 5 aqui. Então rapaz. Eu tô indo só na direção. Só pra me encher já tudo. Dropei 2 ali. Mas até. Backpack aqui. Level 1. Got a helmet aqui amigos. Level 2. Give me a stack. Recharging shield. 1 minute until the nearby ring closes. Level 2. Ultimate Accelerant aqui. Cara tem aquela 12 que o pau tem. Tu top essa 12. Doze rooks. Ah meu jovem. Meu jovem. Não vem nem a caminha não. Tá nas. Doze top. As visual. Camilo. Voz. Comparingar. A reputação. Por isso que o kitane é bom. Nem relayer. Já tá com a vida quase cheia. Deixa eu ver se a empresa tem a Luiza aí pra me ver. Deixa eu ver se a empresa tem a Luiza aí pra mim ver. Deixa eu ver se a empresa tem a Luiza aí pra mim ver. Sente aí ô Vitor. éns de aí Vitor. Nende aí Vitor. Nende aí Vitor. O trem chegando aqui na estação galera, cola aí, cola mais aí. Eu achei aqui no chão, não é minha não. Pegou a arma de energia. Ah, peguei nada. Por quê? Tem o turbo aí? Tem. O trem já foi aberto. Pega aí, pega aí. Então vou pegar ela. Deixa eu ver, Pedro. Mostra aí pra mim a roupa. Deixa eu ver, Pedro. Tem uma Devolta aqui também. Da hora, hein. Uma Devolta e uma... Deixa eu ver. Olha. Se cura aqui, numa dessas caixas aqui, ó. Achei que, né, hein. Tem que botar uma de energia. Eu acho melhor que a Devolta. Nossa, essa é bonita, hein. Não, eu tô usando ela. Perde. Da hora, hein. Achei que, hein. Tomar o cabelo no gel hoje vai ficar top. Olha comigo aí, galera. Quero lutear aqui. Mãe, eu tô... Sem... Pegar vários rapazes. Sem vida pra rilar. Vida pra rilar. O GDN falou que vai pegar vários rapazes. Pô, tem cara aqui, Victor. E eu perdi onde você jogou o turbo. Olha o cara ali. 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 Um já rasguei. Tá pegando. Dois eu rasguei. Boa, moleque. Só você pegar as kills aí. Só pegar as kills. Dois tá sozinhos aqui já. Cuidado. O light line tá aí dentro. O light line tá desfileando. Derrubei ela atrás. Tô tomando de outro. Correto. Agora chegou o terceiro. Atira, atira no que tá em pé. Tá aí. Aê, Vitão, porra. Viu? Se não vai te me levantar, não. Tá atirando nois. Tá atirando nois lá. Tá atirando nois lá. Tá atirando nois lá. Tá atirando nois, triple take. Dali, ó. Aproveita a fumaça preta. Ih, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Rushou, rushou. Tá aqui, só tem um. É o que tá indo aqui. Ah, tem outro nas costas ali. Não, dois, dois. É, bem por favor, já era. É três agora. Caramba, hein. Que bo... Que azar. Não deu o time. Ah. Azar, 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 azar. É, o JDM comprou aquele caos que dá a máscara dourada. Ligar de robozinhas. Nossa, mais um tequinho pra ganhar uma caixinha. Hoje? Não tá coçando o oi com a mão, não. Tá coçando o oi com a mão, não. Coçar com o pé que é difícil. Com o pé que é difícil. É. Coça com a sola do pé. Não é aquele que fica com a mão suja com os olhos. Os olhos ficam mó... Zoinho. Ó o zoinho. Pô, a GDC rasga todo mundo, não derruba ninguém. Eu pensei que tava todo caído, dito o que ele falou. Cheguei lá. Tava todo mundo em pé. Cheguei lá, dei tiro pra caramba, hein. Os caras morreram. Falei, só tem um kill pra pegar. Life in line tava se curando. Não, não derruba ninguém, não derruba ninguém. Agora apaga a luz lá. Harder, faster, stronger. Eu desejo por uma coisa. Resultos. Mais 5 kill pra 600. Não tem nenhum tipo de kill pra caramba, senhoras e senhores. É o que é. Se juntar meu bloodhound, eu vou quitar eles a 600. Eu tenho que juntar os dois. Sim. Vamos entrar aqui. Cancelar. É o que é o que eu mais vi. É o que é. Vou espalhar, vou cair lá na casinha, beleza? Tá vendo? Ela tá fazendo uns kills, mas não tá conseguindo chegar na finaleira, hein. Aham. Eu tava assim já quando a gente tava jogando colegatório. A gente tava matando. Ixi, os dois tá colando na casinha que eu vou. Ah, não caiu antes. Ah, caiu todo errado, droga. Ah, caiu todo errado. Eu dei certo. Não tem arma Tem um sniper nessa porra Tô total desarmado Uai, não tem uma arma Vem, pega o guardinha Eu Já lutou o terceiro? Já Já Então vou andando perto dos seis A Prowler É isso aí mesmo qualquer Aqui tem arma de energia e sniper Então Prowler, tem duas Prowler Vou pegar e enviar Vou dropar aqui, pesada Preciso de uma automática Tem um robozinho Vou ver o robozinho Esse aqui vai ajudar eu Não, Vitor não tá de robô não Mas é igual Dropa uma munição aí, Vitão Tô só com 20 Tô pesada, tô de prauda Tô pesada Eu falei que eu dropei um monte ali mano Essa daí mesmo Tão pegando na minha frente Os personagens rápidos aí da porra O O Pega aqui o Tranca Pega um desse daqui Leva ó Quando você usar seu especial Você usa um deles Ó, os cara tá aqui já É O cara tá aqui O cara tá aqui Subiu, subiu Um robozinho aí Pega ele pelo telhado Joga um gás aqui na escada Aqui ó Aqui ó, tem um automático aqui ó Flet line Tem que ficar Tá Tentar acertar Nóis Fílido, para a bola ali Fílido, para a bola ali Olha os cara ali ó Olha eles lutando lá ó Vai ruxar? Vai ruxar? Lógico, mas é Dois squads hein, cuidado Nossa Tirei o escudo Duos tiros na cabeça Da Raid Já fugiu dele aqui Tá rilando aqui embaixo de mim Finalizei um Boa Vá lá uma Raid Tô atirando-me de longe Tem um cara de sniper Descoach Eu acho Não, fica por dentro Fica por dentro Fica perto Tenhoido Eu já Eu peguei Que a raid Boa Há uma Raid Não tem outro squad Que tão ali É, uma Raid Se passa aqui Veja você 45 segundos esteja A rua é de alguma distância Eita Tá meio longe 獲ers Vamos embora então Ou vamos embora Melhor nei se deixar ela Ah, o Rache foi pra aí, Gedeon, que você tá. Ah, o Rache foi pra aí, Gedeon. 36 segundos. Eu queria pegar ela. Não brinco mais com a safe desse jogo, não. Tá pra lá, ó. Ela tá aqui dentro, pô. Tô ouvindo o espaço dela. Vambora cercar. Pô, porra. Tá aqui dentro não, Gedeon. Tá aqui dentro não, Gedeon. Mas eu ouvi uns passos, mas não sei, vai. Pô, você tá ouvindo demais. Vambora. Vambora. Vambora, vai. O caminho nós é isso. Caraca, você tem mais bala de long ball, velho. Olha lá que o trem tá por ali. Por ali. Não brinco com essa safe, não. Ó, a equipe, ó. Não brinco com essa safe não. Ó, a equipe, ó. Observem essa área. Todo mundo é azul já. Gas trap deployed. Cripe gas trap. E aí. 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 tem cara aqui na frente cuidado vai devagarzinho lá na casa lá no espaço aí para mim valeu tá tá mirando aqui eu acho não não vê ele é cego ó essa bobinha tem chave em rila tudo galera vamos entrar na casa ali e aí 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 ele foi embora ele foi lá para trás Vamos ver essa área. Tô bem fácil. Ah tá, eu vou entrar. Derrubei um. Derrubei. Boa, derrubei. Aqui tá unhada, sem... Derrubei outro. Aí, nas costas. Já tá sem escudo, já tá sem escudo. Ae. Esse gás tá vindo? Não, ferrou, mano. Vai tomando. Ó, de novo pro gás, galera. Não, isso não. Cai, vai se f***. Pega balão, pega o balão. Ah, vai embora, vai embora, esses dois. Deu nem pra rilar. Pra... Pra... Não errei lá não, pra lutear eles. Vai balão. Ae. Ah, tem um cara aqui já esperando eu. Tem um cara aqui já esperando eu. Morri. Talvez em outro tempo ou espaço, você me matou. Aqui em cima, Vitão. Mas não esse aqui. Eita, te pôr na roxa. Tem um beijo. Finalizei. Tem mais um só. Aqui em cima. Já era. O Caust, eu acabei com ele, mano. Até finalizei já na hora. Bosta. Ainda é o tempo da gente rilar, pelo menos. Que azar, né mano. Mas... Chega na ponta da safe, já tem um cara, né. Tudo f***. Cara não, né. Minha squad. Aí é f***. Se a gente tivesse pelo menos... Cheio, o escudo e a vida. Né. Eu acho que, mano, esse cara não tem headset não. Porque o Caust que eu mó andando lá, mó pisando. Ele mirando lá embaixo. Mó suave. Acho que ele achou que era o amigo dele andando. Ah, coisa azul de novo, mano. Essas caixinhas não ganham nada não. Eu tenho que chegar no nível 89 do passe, pra conseguir comprar outro passe com as moedas que ganham. Nossa, eu tenho um banner lendário da Lifeline. Nem sabia. Você joga com ela, né Pedro. Joga com ela, né Pedro. Tentei umas vitorinhas aqui com ela. Nunca joguei com ela. Eu vim aqui. 3 vitórias nessa temporada e uma na outra. O que você está esperando? Vamos fazer isso! Então, quase que escolhi a Lifeline. Isso se chama Magazine. Se eu puder ser honesto... Eu encontro a morte fascinante. E aí ele está quase chegando nas 1500 kills. Né. O que você está dizendo? Tem uma linha lenta entre vida e morte. Você vai encontrar eu ali. Essa mulherinha tem mais isso. Oh, Trenton tá mutado aqui. Oh, oh. To aqui, po. Tô aqui, po. Oh, oh, oh. To aqui, po. Oh, oh, oh. Ah, oh... Direita, esquerda. Em cima. Esquerda. Eu nunca consigo pegar arma quando eu caio. Em cima tá caindo gente já. Ah não, caiu do outro lado. Tô total desarmado. Chegou alguma coisa? Cheguei agora. 45. Cair lá do outro lado em cima hein. Fica esperto. Tá. Tem comigo, tem comigo. Volta, volta. Tô aqui ainda. Tem com o Vitão aqui ó. Tem com o Vitão aqui ó. Ai, judei, judei. Vai matar. Correu, pra lá, pra lá ó. É isso que eu queria. Tá aqui? Não sei, não sei. Tô vigiando aqui que vai sair mais. Ativou o escudo. Ativou o escudo não, ativou o gás. Não, eu que ativei, eu que ativei. Eu dei tira aí. Ah Vitão, vai roubar esse aqui não. Porra. Outro aí. Correu, correu. Correu, correu. Caralho, entrou na fenda abaixo pra mim matar. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Perfeito, caralho. Tem mais um aqui, já. Salva. Isso está demônio de muito tempo. E aí, estamos indo atrás, galera, por lá! Ei, estamos indo atrás, galera, por lá! E aqui também! Volta aqui pra dentro! Fica perto, aí! Ah, ataque de escudo roxo! Tá, por fora, tenta entrar, Vitão! Tô tentando! O de escudo roxo eu rankei bastante! Droga, droga, droga! Maldia, maldia, maldia! Tá lá em cima! Ah, está inimigo! Errou tudo, errou tudo! Entra aí de volta, entra de volta! O de cima quase eu derrubo, mas tá acabando minha munição! Voltei, voltei! Tem gás! Alguém tem munição pesada sobrando? Eu tenho, mas tô sobrando um pouquinho! Tenho vinte! Gastro desploiado! Obrigado! Tem doze ninguém tem? Ai porra, tem um triple take ali! Não, dá cara não, dá cara não! Vamos subir, vamos subir! Aqui, aqui ó! Tem cara aqui! Em cima, em cima, em cima! É o rate de escudo roxo! Vitor, Vitor! Esqueci! Esqueci! Peguei duas granadas pra ela! Vitor! oi é louco é louco quase me matou tá descuido o host e perdeu algum fighter pra mim esse lixo ai não caiu direto não vitor vitor cara ai então tem aqui eu to esperando ele vim aqui é aqui comigo comigo aqui gd vitor em apuros boa vitor rasgado rasgado foi mas você entra na frente 5 killzinhas já você ta é doido nossa que esclareira cara entra na frente e tanca todos os tiros pô dei tanto dano é mesmo vei caraca eu dei muitos tiros você tenta matar os outros salve os danos depois não mas você entra entra na frente eu vou falar assim pro cara eu vou dar licença pro amigo matar você mas o engraçado que o gd falou pode ser o mesmo troca a célula de escuzino ai tropei 3 aqui nesse caso tem bala de 12 ai não? ninguém eu to querendo também eu to com uma também caralho olha a bolinha ali é a ultima do gatilho e ai o que é que eles cara da casinha aqui do lado galera é que foi eles que rouxou eu acho que era eles é que é o silencio vamos lutear então eu fiquei peando daquele trouxa entrar pela porta ali mano um deles tentou entrar caiu no meu gás e deu a volta eles subiram por cima aqui é baixo o teto deu boa mano o trem o trem o trem o trem o trem o granada é bom mano eu dei maior danela na granada ela subiu e healou o escudo o trem sempre que eu posso eu levo essa essa de choque também a de choque gruda nos cara essa deve ser jogar muito cara não tem que acertar tem que ser bom inimigo não mas mesmo que não é certo se pegar ta perto Vitão tiro? não só que eu ainda to no mesmo drama de munição acho que é pra la do que que você precisa pesado e leve leve da pra dropar energia não precisa não aqui ó vale p Pesado... Aonde, Vitão? Marquei aí, foi Marquei aí, foi Na casa que eu tava vendo, viu É do lado dessa que você tá Aqui, achei, valeu Tem que ficar ligado, porra Ficar ligado Se precisar dormir no porra Tem que ir mais rápido Acho que é atrás dessa montanha os caras Vamos pegar a safe logo É, tô com trauma Já de safe Eu também Daqui a pouco tá na primeira safe Faltando um minuto e meio, eu já falo Vambora galera, vambora Vambora Tem alguém lá do outro lado Vambora Quem tá andando separado é viado Tô de Okitani, porra Ah, Okitani é imortal? É, chega com metade da vida aqui Tão um tiro e morre Okitani parece um papel R99 Pesando um variável independente Ah, tem gente aqui Putão, eu sabia que tinha Era mal-rate Matou? Foi direto? Eu não, meti o pé Tem um time aí que vai vir aí Meti o pé, depois eu morro lá Vocês vão ficar enchendo meu saco ainda Mas lógico, não era o que eu ia fazer Ó a fotinha minha ali ó Só fotinha nada, é o Paulo É Não, é personagem É o Paulo Galore Eles tão trocando lá Tá trocando o Paulo Galore Aqui não sei É Aqui não eles, pega eles saindo Por que que eles tão trocando desse lado aqui? Só, é só esperar eles daqui galera Ficar de olho na cordinha Não precisa ruxar não Espera aqui que eles vão ter que vir Estão atirando aqui Estão atirando aqui gente Estão atirando aqui gente Quero me acertar hein Quero me acertar hein Quero me acertar hein Galerinha, eu não vou resistir Eu vou pegar esse drop aqui viu Tô se pá achando escudo Ah não, capa roxo Não, escudo roxo, carai Ai, acabei de pegar o bagulho Eu sou ignorante Porra O drop tá fora da safe Eu não acredito nisso mano E o gás tá vindo bem agora Dá tempo, dá tempo Calma Mácila dourada Vai se repetir nosso filme E vai todo mundo morrer pra safe Cara, me deu um triple take Opa Me acertou Eu acabei de pegar o coletivo Hoje ele acertou Já tirou tudo Não sei O gás tá pegando ele lá O gás tá pegando ele lá Impossível Tá atirando lá de cima Ah ali Tem um aqui depois desse carrinho aqui Depois desse carrinho aqui Ele vai enchendo os sacos Vamos, vamos, vamos Vai precisar matar eles pra passar É do gás, é do gás A triple take 2 e o triple take de longe eu acho Cuidado, tem um caos aqui, viu Ué, dá pra atirar aqui dentro Dá Aqui, aqui time, ó Ele tá de colete dourado aí, ó Tem a lifeline Tomei de longe Ah, cai Ah, cai mano Tá os dois meados, atrás do gás A lifeline tá dando vermelho A caos aqui também Boa Lifeline derrotei Ah, cai Ai, granada não Ah, foi desgraça Valeu, valeu Seu corpo me protedeu Seguiu com alguma coisa Não acredito Como que o cara me acertou aqui O ultimitinho Mas tem novo Nossa senhora Que bosta, mano Ele rilou essa porra aí Acho que é muito bom pra isso, né Você tira o bagulho dele Ele dá uma recuada Pô, a granada acabou com a gente Ah Se eu tivesse levantado ali Eu relava rapidão na fumaça Deu nem tempo A hora que eu apertei a LB Eu já tava no chão de novo Eu ia tentar te levantar Mas eu tava tentando usar o O bagulho Xenix lá Três horas e o bagulho não usou Aí cheguei nas 600 kills, galera Se tiver colete dourado 600 kills Aham Parabéns Roma aos 1000 O que eu vou ganhar com isso? Nada Aí tá bom Depois que eu pegar 1000 com ela Eu vou fazer 1000 com o outro Que pra você? Parabéns 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 10 horas de parabéns Daora Parabéns 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 Não sei eu não vi não Não pense em quien Nunca vi esse meme não Meme não? Não Parece que é uma dublagem em Portuguesa Parabéns 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 São juro cheiro A�lyse Nooo Pelo tempo que você me veja vindo, eu vou ir, e você vai sair. Você acha que você não vai ser mais forte? É o Iago, não é o idiota. Pelo tempo que você me veja vindo, eu vou ir, e você vai sair. Aí Vitão, se quiser pular lá no outro mapa, é de boa. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos no trem, vamos no trem. Aqui vamos, é uma longa desculpa, divertido. Não dá pra ir no trem não. Onde que ele vira ali? Não sei mano, as vezes é aleatório. Não tô enxergando... O trilhos? Mas tá bom, que nem dá pra dar uma... Luteada. Por que que os caras botam uma Snipe do lado da outra? É tempo que eu não achar 9 e 9? Tem tiro que... É que tá perto da nave do Mirage, né? É, logo ali em cima. É, logo ali em cima. Tá caindo em quadro lá. Calma, eu ia marcar um pente azul longo. Ah, os caras devem tá bem né, de loot. Vamos terminar de loot aqui primeiro. É ruim, eles tão se trocando. Eles que sabem que se é partida, já fala que não é agora. Eu tô vindo pra cá pra pegar o balão. Gente, não, tá tudo espalhado hein. Tem inimigo aqui. E DNA é cor... Amarelo. Tem inimigo aqui. Mas eu peguei só o balão viu o trem. Então cuidado aí. Ah, eu vou a pé. Ah, eu vou de moto. Já tem tudo pra dar errado né. A bolinha aqui. A bolinha aqui. A bolinha aqui. Já tem tudo pra dar errado viu. Essa jogada aqui. Caiu o roxo. Eu tô de arma de energia que eu não jogo porra nenhuma que vocês acham. Ah não, tem um pente azul. Eu não gosto. Eu tô atrasado hein galera. Eita porra. Tá atrasado 3 dias. Nossa, eu tinha certeza que eu tinha derrubado um porra. É que o trem passou na minha frente mano. Tem que passar. Ai meu Deus. Ok. Do seu lado, vizio. Boa moleque. Boa moleque. Um risco aqui. Isso miragista miado. Cheguei, cheguei. Ta no cantinho aí ó. Ai eu sou que tinha ele. Tem alguém rilando. Ah, eu reach. Eu reach, eu reach, eu reach. Eu reach, levantou. Eu acho que eu não paguei, viu? Eu achei o assunto que você não paguei não, porque tinha acabado minha bala Ah, eu tô aqui, eu tô aqui Ah, caralho Eu acho que eu tô carregando essa bosta Boa Vitão, cara Eu tô jogando fino Tava mó desprevenido, mano Ela tava só o pózinho Eu dei uma rasgada de Prouders nela Perdi a Z aí, eu vou pegar Ai, mochila que fecha Tem uma 9x9 aí Tem uma 9x9 aí Eu já tenho, não sei se eu jogava com duas ou com uma Frawler Tem um monte de caixa fechada aqui ainda Tem um monte de caixa fechada aqui Tem um monte de caixa fechada aqui Tem um monte de caixa fechada aqui Um monte de caixa fechada aqui Um monte de caixa fechada ali É um monte de caixa fechada aqui Nossa, peguei a skin da... da 12 do passe. Vici, mano. Da hora ela. O cara é viciado, cara. Já chegou no último nível do passe. Mas tá safe? Mas tá safe? Tão, e caiu um drop aqui do nosso lado. Vou pegar a Spitfire. Vambora. Ah, tem a Kroigo. Ninguém vai pegar, não? Tem a Kleber, aqui. Dá uma vontade de pegar ela, mas tô com a 12 completa aqui. É Sniper no jogo, não. Ai, bora achar treta, vai. Pô, vou pegar. Vem pegar minha base skip aqui, tá completinho. Ah, não, vou pegar não. Isso aqui eu vou de Spitfire. E quando eu escolho minhas armas na partida, já vou com ela. Conexão aqui. Level 2. Eu vou expensar uma aqui, ficar com 4. Vai, vai, mas essas aqui não é muito... Por que, ó, você tem que, ó, quando... Quando o meu gás pegar nos caras... Ó o canal lá, ó. Tô indo pra lá, tá indo pra lá. É, quando o meu gás pegar nos caras, vocês taca a granada, pô. Ah, sim. É bom, mano. Tando travada. Cadê ele? Subiu? Eu não vi, será que vai ser pra nada? Vou subir, vou subir. Também vou. Ah, ele tá aqui, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo. Ah, ele foi no drop aí, ó. Coitado, galera. Porra, o outro aqui roubado, mano. O que que ele tem de bom aí? Ah, GD, eu não roubei não, GD. Porra. Porra. Dei 20 de dano no cara. O cara morreu mais fácil que não sei o quê. Ele tava com colete o quê? Ele tava com colete. Justiça, cara. Capacete é foda. O meu cacete. O cacetinho! O porra. O porra... O cacetinho... Tô curto já que eu não peguei nenhuma kill, vamo arrumar treta, vai. Vamo, vamo. Tô mesmo no... servo de risco. Bora, bora. Gastrap deploiado. Gastrap deploiado. Aqui eu vou! Nada de bom. Ah, meu lote tá bom ainda. Bota um capacete só. Tô um capacete só. Descartilho duplo. Ah, não. Tô de doze, não. Sabe o que não tem, galera? Aqueles tiros de grandão. Bora, bora, bora. Aperte. Meu gás ativou, mano. Lá na nave, acredita, eu acho? Você não jogou um pelo caminho, não? Joguei no caminho também, mas eu não sei qual que foi que ativou. Lá no trem tem. Lá no trem tem. Lá no trem tem. Vamo, vamo, vamo. Vem junto, Vitão. Vem junto, Vitão. Tem na esquerda também. Tem o cara na esquerda. Tem o cara na esquerda. Tá o... Tô vendo o trem. Também tô. Eu descei em 116, daí tu deu no trem. Pula de round. É, ele escaneou aqui. Eles estão comigo? Só o ID. Ele pulou do trem. Vamo pular também, eu acho. Melhor. Olha esse veadinho. Tem um... Tem um monte de caixa aqui, ó. Três esquadrão só, hein? Três esquadrão só, hein? Ó, tem alguém escondido por aqui, mano. Aqui, aqui, ó. Tem uma parte aqui embaixo, time. Eles estão se curando aqui embaixo, ó. Vem, vem, vem comigo. Tão na caverna. Não! Não tá no chão. Não tá caindo. Volta, vem, vem, Vitão. Eu tô viado, GD. Eu voltei. Ah, não. Tá muito viado. Mas você... Vai pra trás, vai pra trás. Boa. Tirei. Alguém caiu. Alguém caiu no meu gás. Morreram, morreram, time. Morreram não. Contou minha kill, contou minha kill. Eu acho que morreu. Pode ir lá, pode ir lá. Não, morreu não, morreu não. Tem mais luz. Bora, bora. Espera, espera, espera. Eu e o GD tomo na merda. É outro squad, é outro squad. É outro squad. Tá miado, me ajuda. Tu mata, tu mata. Tá miado. Tá na merda. Bora, 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 bora. Eu roubei. Eu roubei. Eu roubei. Eu roubei. Eu roubei mais um. Eu roubei mais um. Eu roubei mais um. Tá cheio de caixa ali. A gente tira o escudo e eles pegam o outro que tá na caixa. Recharging a過去. Vem, vêm, vêm, vêm. Elu, vêm, vêm. Vem embora, vem embora. Ah, já vim. Tá, mano. O cara se healou, velho. Aê. Eu tinha derrubado esse cara que tava com o Lázaro. Vai, não fi. Ué, por que tentei esse quadrão ainda? 32 segundos. Vou jogar fomato e me relar, se eu cair de novo... Eita porra, 32 segundos? Aqui, o cara aqui! Ae, porra! Mano, rápido, rápido! Tem que ir por onde? Aqui, mano. Aqui por baixo mesmo. Tem que ir por dentro. Pela direita dava certinho. Vou correr, vou correr. Tem que dar a maior volta, galera. Ah, agora eu já fui. Fudeu, fudeu. Nossa, fudeu, mano. Que cara errada, porra. Nossa, agora fudeu. Não, ferrou, mano. Eu vou morrer. Se não tivesse ido por lá, eu tava vivo. Esse aqui vai matar na hora. Não, deixa eu passar. Ae, corre, corre, corre que dá, corre que dá, acredita. Tira a arma da mão, os personagens gordão e empurra você. Vai, vai, vai. Ae, porra! Foi o personagem certo, na hora certa. Dois esquadrão só, hein. O pior é que o cara não tá aqui já esperando nós. Se não, eu tô morto. É. Entra aqui, entra aqui pra relar. Entra aqui, entra aqui pra relar. Nossa, o trauma do gás agora foi foda. Calma no cu, velho. Nós morre. Deu nem pra gente lutear lá, pô. Tinha tanta coisa lá, pô. Tinha tanta coisa lá, pô. Eu preciso de cura, mano. Alguém tem kit grande? Não, mano. Isso não acabou. Tem pitiano, bastante. Tá bom. Tá cilindeira. Aí, minha vida já tá normal. Parai, não peguei nenhuma aqui, mano. É, só mais uns quadros tem com a gente. É, então. Ele teve que finalizar aquele octane, mano. Levantaram ele. Levantaram ele, não. Ele tava de Lázaro. Derrubei ele. Aí ele se rivou inteiro. Bora, bora procurar esses caras, velho. Calma, calma, calma. Não vamos ficar precipitados, não. Tem especial? Tem especial? Lembra de usar o especial, né? Aqui, ó. Eu usei agora. Eu usei agora. Só marcar o lado cego. Cego não é pra combate, hein. Muito não. Agradece a ele. Não é pra combate, mas salvou nós. Quem é, Pedro? Quem é, Pedro? Ih, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ih, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, não. Porra, que susto, caralho. Era trentinha atrás daqui. É eu, porra. Ando junto, rapaz. E aí, missa. É porque o GD tava lá em cima. Pensei que você tava lá em cima também. Oi? Vamo, vamo pegar safe. Bele. Bora, como que você subiu aí, Vitão? Ah, tá uma cordinha aqui. Mano, vamo dar a volta. Vamo dar a volta. Porque se fechar lá do outro lado, nós tá fudido. É, é verdade. Vamo já pegar safe logo. Esse gás ainda não... Tem nem como encostar mais. Eu tô dando a volta por aqui. Tô dando a volta por aqui. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Falhamos certinho. Mas às vezes não dá sorte nessa espalhação de prensar os caras. Ih, tem um escudo roxo aqui. Um drop. Vou lá pegar safe, time. Pra mim, você já tá comigo. Só se eles estiverem na casa, mano. O drone do Crypto aqui em cima de mim. Tá camperando em algum canto esse clipe aí. Vamo dar uma olhada dentro dessa casa. Vem, vem, vem. Aqui, aqui, aqui que vi, ó. Aqui, ó. Já rasgou ele. Ah, não, velho. Joga se é especial qualquer coisa. Quando você ver o cara... Eu joguei já perto do Vitão. É, pertinho. Eu não posso ir pra lá, não. Eu não posso ir pra lá, não. Claro, tá ali. Tocou um pouco. O cara tá onde, Vitor? Tá ali mesmo. Tá onde, Vitor? Você tá jogando granada. Onde você jogou, irmão? Tô jogando. Joguei outra. Ali, vi. Joguei outra granada. Tem mais, tem mais. Segura, segura. Acabou, GD. Já tava com o Lazarus. Acho que só tem dois. Acho que é só vocês dois contra um agora. Não, é dois. É dois? Aqui, minha ajuda. Ah, o gás me deixou o lance. Eu não tô vendo nada. Agora, o gás me travou. Aqui, tem um robô aqui. Esse robôzinho tá meado. Tá meado um pouquinho. Nossa. É muito lenta essa arma. O gás me deixou todo travado, mano. Claro que era pra pegar ele, que droga. Era só ele. Era só ele? Era só ele? Era. Que porra, mas ele tava com o acelera... Que faile, que fossa. Você tinha pego ele, ou, Vitor? Eu não. Não, e o outro? O do drone? Não vi ele. Não sei o que eu ouvi, não. Ele ficou escondido, eu acho, mano. De reserva. Ele não apareceu. É, eu acho que ele tava escondido, pô. Porque eu peguei a Rache, ela tava com o Lazador. Veio o robôzinho, mas o do drone não apareceu, não. Pô, cinco quilozinhos pelo menos. Pô. Essa vai ter ganhado, hein, mano. Vai ter ganhado. Tá, Vitão. Da próxima você vem com nós, mano. Não dá de doido não. Pô, é... Eu não dei de doido não, pô. Eu tava ali já. Não, né? Tava tudo junto, pô. Você foi pro outro lado. Deixa eu abrir um pacote aqui. Pô, é. Ih, roxo. Nossa, a... A Spitfire é meio lentinha mesmo pra perto, hein. Skin, época do... 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 Caustic. Aí sim, mano. Mal bosta. Eu nem... Se eu ganhar do Caustic, eu fico até triste, porque eu não vou jogar com ele. Nem como jogar também. É, isso que eu penso também. Do Caustic e da... Da Bangalore. E do Paulo também. Do Paulo também. Do Paulo Lory. Do Paulo Lory. Do Paulo, né? Pô, eu tenho uma missão pra fazer de... De... Falei com o GD, eu vou fazer enquanto o Trentinho não entra aqui, se não... Depois já era. Do Paulo. Do Paulo, né? Qual é aquela figurinha dele no Borapx? Ha, ha, ha. 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 Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. A hora do Amateur está terminada, é hora das grandes semanas. Preclisa e cheia de regs, vamos lá! Você joga aquele jogo? Mas que obrigação, pô! Isso aí é verdade! Como é que é obrigação? Fala aí! O Iago, mano, fez 7 kills lá no pub agora. Falei, pô, você joga aquele jogo também? A gente está jogando bem apex, todas as partidas a gente faz uns kills. Ah, mas a gente está bem, pô! Toda partida a gente faz uns kills. É, eu dou uns kills pro frente de fácil aí. Sai, dei um cara aqui, um cara aqui já! Correu, correu! Tem arma! É uma trouxa! Nossa, Vitão, não sobrou nada! Boa zumbi que só 3 balas! Boa, GD! E tem nada não? Toma aqui munição, les! Ae, valeu, valeu! Nossa, agora sim, mano! Pode, pode vir quem quiser! Os caras rushando aqui já, ele não está com a granada aqui dentro! Não tem pra marcar não! Derrubou! Derrubei! Calc, que é calc! Que é calc! Não pega mais uma ajuda aqui! Foi! Foi! Nossa! Ela atirou em mim e me derrubou! Você vai estar bem, eu tenho você! Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Não peguei nenhuma kill Não peguei nenhuma kill Cristo... É padrão, padrão, padrão Não percebendo nada É padrão É padrão O campeão foi armado Aqui, galera Estou até a safe já que eu estou com trauma Muito longe, mano Essa última desanimou, mano Nossa, quase, velho Superar essa parte Não quero mais Spitfire, não Não quero mais Spitfire, não Não só Spitfire, como aqui no set Tem que lembrar de Mirar um pouco acima, pô Mais ou menos na cabeça dos caras Não, mas é até ela começar Marcou? Até começar já tinha morrido Peguei aqui, marquei sem querer É Spitfire, não é... Devotei um porra Mas o cara estava de Spitfire também É, não sei o que está acontecendo, não É, não sei o que está acontecendo, não Que lhe gaste, eu lembro que lhe gaste do caralho Porra É só sair do gaste, porra O cara joga o gaste até sair Até sair do gaste Tem que ficar pulando, pulando, pulando e não sai daquela porra Que lhe gaste Que lhe gaste Que lhe gaste E com a chave ainda, vamo lá Opa Bora, bora, bora Aonde? Marquei Na sorte Porra, longe pra cá Você vinha mais perto não? Ué Não Peguei aqui O mais perto é ele e o outro tá foda da safe Não, bora já então, bora já então E a torne pra lá já Sem matar, líder Eu tenho que ir lá É o que eu lago Tem um balão aqui Tem um balão aqui Tem um balão aqui Tem um joelho aqui Já eu dessa vez peguei o Spitfire por enquanto né Nós podemos ver aqui Aqui, você vai Ah, esqueci de dizer nada Tem um balão aqui Ih, tem gente aqui já Você tá longe Ó o trem, o trem tá passando aqui, tá fechado mano Ih, foi embora já Ah não, você conseguiu pegar? Quer dizer, tá parando É, mas vou descer, vou descer Ele tá parando, tá parando Nossa, dois escudos roxos aqui Ele tá parando, eu acho Tá parando nada É, ele vai parar aqui ó Onde a gente veio Eu tô correndo Volta pra cá, Vitor Volta pra cá Não sei se eu vou conseguir não Não sei se eu vou conseguir não Pode ser, é o... Outro turno, porra Mas é porque tem gente aqui, porra Mas é porque tem gente aqui, porra Ah, mas dá tempo você correr, porra Até os caras pegarem você Eu acho que era outro turno Lázaro... Quatro expulsos do roxo, mano Aqui Não vai dar tempo de eu chegar aí não Tô muito longe Dá, porra Tá chique o loot Ele vai sair daí Ah, é verdade Mas calma aí, eu vou tentar Calma aí, Trento Pega um desse roxo, Trento E dropa fora, ó Foda do Trento Ah, beleza Dropa aí, dropa aí E aqui tem mais, ó Aí Quatro escudos Ó, cheguei já Tá Mesmo se ele sair, eu vou pegar ele Só sei sair pra cá Ah, beleza Tem um aqui fora também, ó Ó, a Mochila 2 aqui, ó Ih, pra mim a gente não vai dar mais não Ah, a Mochila não deu Mas vamo lá no bagulho também, não E aí, bora Obrigado 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 Agora sim Tá bom agora, vamo lá Usa a man, kid Um segundo Tem um balão aqui na frente, gente Pega o balão e já cai quase lá, já Vocês puderem dar uma espelhadinha básica na hora que for pegar o balão Pensa de... segundos Vou pegar o balão em três... Dois... Um e... Peguei Você pode fazer uma procura aqui. Mano, estou com uma mira téssima aqui. Qualquer capacete para mim é louco. Sobrando coisa aí. Vai esperar aqui ou nós vamos sair fora agora? Vamos embora. Não, nós vamos ficar esperando aqui para tomar gás de novo. Os caras chegam aí e tampa com o seu gás aí. Pô, seu gás lendário. E aí, faz igual da outra hora morrendo todo mundo. Eu matei dois, né? Mais enquanto o cara está fora. Mata dois, né? Tem que matar três senão é o bom. Fiz mil e oitocentos de dano. Vamos pular aqui, pô. Pular aqui pela linha do trem aqui. Precisa de munição pesada, você sente? Sobrando. Deixa eu ver. Poxa, quem que é? Aqui. Não sei não. Pai. Já vi esse nome, mas não lembro. Eva ate aqui. Bom dia. Bom dia. E aí, bom dia. Boa noite. E aí, meu jovem? Quem é você, mano? Jogou junto já? Jogou junto já. Jogou junto com... Ah, o Blaze. Ah, o Blaze. Sodeou. Caramba. Ele já tinha se assumido. Ele já tinha se assumido na época ou ainda não? Assumido macho. Assumido macho. Assumido macho. A porra. Ó, esse prédio aqui. Peguei esse prédio aí, ó. Bora, bora. Galera, eu preciso de munição. Ó a trocação aqui, ó. Pesada tem 70 só na reserva, mano. Vamos lutear aqui, pô. No prédio não... Tem erro, não. Eu preciso de seringa. Tem munição, pô. Só precisa milhar uns caras, Victor. É, 10 munição tá bom pra você. Lentinho rouba. Rouba nada, não. Vou lá no drop, hein? Tem que caminhar e deixa pro... Trampinho roubar. Não rouba o kill? Oxum. Ah, o Vitão... Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem gente aqui, tem gente aqui. Aí é sempre assim. Aí ele fala, tem gente aqui. Aí começa... Começa a treta. Ó, e já tem gente aqui, dando balaninha aqui, ó. Tem, tem um rinchado aqui já. Tem... Nossa, mano. Arrancou meu coletorado já, quase. O cara rinchando em mim. Cadê você, Tranquilo? Ah, morri aqui embaixo. Tinha dois aqui já. Nossa, como eu sou burro, mano. Que piseiro, mano. Tinha dois. Tá meado! Não, não, não. Não, não, não. Deixa que tá pra não. Uh! Calou um piseiro. Tem mais, tem mais. Calo direto. É aqui comigo, ó, tem dois, é um, ó, levantando os amigos aqui, galera. Nossa! Ai! Muito rápido, véi! Ué! Ó, o GD tá jogando fino. Correu um pra lá, GD, ó. Por que você não se revive, game? Oh, esqueci, pô. Tá esperando o quê? Raramente eu uso esses negócios aqui. Pô, me traz de volta aí mesmo. Tem um negócio pertinho aí. Vem pegar meu loot. Não, deixa eu ser morto aí pra você aprender, pô. Você aprender não é perto. Pô, quem caiu primeiro foi eu não. Tá, e aí não vai não ter como responder também. Correr atrás de você, né, pra te ajudar. Ah, eu nem tava trocando tiro. Tava em cima ali já, todo... Todo em perigo. Eu vi um forte cara chegando perto. Só vou salvar, meu amigo. Só tem dois squads, viu? Então, vou voltar aí e vou pegar meu loot. Vou pegar meu loot. Eles vão vir com tudo agora. Ah, nem vou mexer no seu colete. Já tô vindo passos aqui. Marca aí meu loot aí, Joutran. Vem pra cá. Aí, olha aí, olha aí. Aí, deu, 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 deu. O cara tá em cima ali, ó. Vai, me deu, vai, me deu, vai. Ai, tem coisa aqui. Tá em cima. Aí, ó. Ele já me matou. O cara lascou. Tem aqui, vem aqui no meu corpo. Protege meu corpo aqui pra mim me reviver. Não, eu vou me reviver. Tá, tá, me reviver. Boa, boa. Ih, roxou. Você já tá aqui, né? Droga. Não, calma, calma. Isso é o que acontece quando você está focustado. E quantos? Ô, Vitor, faz o seguinte. É um trio, é um trio. Não vai não, vai não. Boa. Porra, tava no automático, não. Tá quase conseguindo reviver. Fugia, pô. Vai por um milagre que você ganhava sozinho. Eu ia falar isso pra você, pô. Pra você fugir. Você pegar seu loot e... Eu peguei meu loot, só que eu peguei a praula. Aí, quando eu fui atirar, ela tava no cinto. Dei uma apertada aqui pra dar uma rasgada. Caramba, mano. Terceiro dessa vez. Que bosta. Essa vitória que não sai, hein. A cara que não é quase ganha, eu tinha o Crypto ainda, né? Se eu matasse o robô, ia ter o Crypto, velho. É, mas do jeito que ele não rushou... Não, mas se eu tivesse, não. Será que é o cara que jogou aleatório comigo? Que saiu correndo? Era um Crypto também. Aí, ele foi parar no outro jogo. Não, ele foi lá pra puta que pariu do mapa e morreu pro Gai sozinho. Oh, pior é o que? Na lava? Nossa. Você é... Que caralho, filha da Rússia. Por uma coisa. Resultos. É do bom. Muitos, muitos, mano, que não sei lá o que é a Copeta Piscala. Eu vou fazer isso parecer bom. Literalmente, esse cabelo, esse cara... A gente não ganha a nossa saúde, hein. Não, hoje tá foda, viu, mano. Eu não sou a segunda, essa é a terceira. 607 kills rumo a 708. Introducing-se a sua campeã. Oh, vamos aqui na festa? Vamos, vamos aqui na festa. Só fui. Oh, mas hoje pelo menos não tá morrendo no começo, né? Tá durando as partes, né? Ontem teve umas partes de partida aqui, né? Ele tava morrendo no começo. Ele começou a ganhar. Mas que você tá apanhando, né, tranquilo. Você tem paciência. Tá armado. Tô fudido. Tem dois caras, né, tardinha? Cadê os inimigos? Tá aqui em cima na festa. Eu ouvi eles andando. Só pulou. Pulou, ó. Tá perto ali, ó. Ele pulou, ficou com medo. Aí não, hein, mano. Aí não. Tá em volta da nave, hein. Você deve subir a qualquer momento. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer uma skill desse jeito? A cara pulou sozinho, que eu ouvi só um passo só. Só um passo. Não passo, então é um assassino, pô. É o cara aleijado. Pulou. Tô aqui pro Vitão. Nossa, já tinha já? Já tinha já? Já. Caraca. Caraca, chave, chave não. Chaves. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Cara, nossa kill saiu vazada mesmo, hein. Ih, porra, é essa. Tá vindo um trem aí, mano. Eu acho que o trem tá fechado, hein. Vai, 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 vai. Tô aqui. Aonde? Qual a direção? Ah, eu vou tentar marcar aqui. Porra, eu tô pelo lado errado também. Toma no pulso. Não vai dar tempo pra mim chegar, não. Ah, não, não, não. Consegui. Eu não, eu caí aqui embaixo, porra. Fui correndo seco. Ele vai parar, vindo a treta, mano. Eu tô correndo atrás dele. Ah, tem o chute azul do Vitão lá, mano. Vem para, vem pegar esse negócio. É o meu, mas eu... Ele vai estar com o Rocha agora. Mochila dourada, uma... G7 Scott dourada. Ah, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tá parando. Tem essa podre de sua G7 dourada? Ah, só deu azul aqui, mano. Só deu um roxo. Deixa eu ver se aqui tem... Ah, aqui tem dois roxos agora. Aê, caralho. Só que eu preciso dar o fós aqui, mano. Manda uma treta aqui nessa cidadezinha. É, espero ver tu não chegar, né? Não, pega isso. A treta. Tem que ser útil. Ó, capa não tem, não? Capa não tem, não. Não. Tem mais nada, pô. Eu passei medo inteiro, né? Vamos nessa treta aí. Tem cara aqui, tem cara aqui, ó. Ah, não, não. Hoje eu tenho que passar do meu lado. Pô, se vocês acharem o negócio da Prawl aí pra tirar o automático. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos chegar chegando. Poxa, ele travou. Poxa, cada lado bom, mano. Tem dois, tem dois. Cuidado. Bota lá, aqui, lá. Boa. Ah, essa é minha, né, Kim? Porra. Subtratado da equação. Feito um problema. Peguei nenhum. Como é que é, seu fuso? Não peri. Deixa eu ver se eu acho um capa aqui. Capa um é fiche. Poxa, piscina. Poxa, piscina. Deliverando o pacote de cuidadoso. O pacote de cuidadoso está se deslizando. Dê-me a minha guarda de cuidadoso. Os caras também comemorou que eles ganharam no piseiro aqui, né? Chega só. Ah, quem pegou toda essa loja de escudo aí? Droga um pouco aí. Ficou com quatro só. Quase dá pra drogar duas. Quase. Ah, ditão. Saiu até pelo cu dele aqui, ó. Saiu até pelo cu dele aqui, ó. Tem um monte lá, piscina que eu tinha pego. Saiu até pelo bumbum. Tá indo lá, velho, pra falar besteira. O nome do negócio é Celo de Escudo, né? Trentinho Trento, pra sair da bunda. Saiu pelo bumbum. Obrigado. Tá sentando algum bagulho aqui, ó. Calma aí, calma aí. Respeita a minha história. Parece que é um drone, um drone não, um drop aqui. Olha lá o drop, ó. Nós devemos conduzir uma procura aqui. Ah, o Jaydee tá chegando no drop. Onde você tá pegando o drop? Na bolinha, mano. Acho que essa bolinha tinha a chave, hein, mano. Ô, Vittão, eu tava te seguindo. Você jogou holograma, continuei seguindo o seu holograma e nem vi, mano. Eu e o celular assim na hora. Ô, Vittão, tá indo, tá indo reto. Eu acho que eu vi ela um pouco vermelha, mano. Ih, mas pegando o drop ali na frente, hein. Da life lá, ele relou no... Os inimigos lá. Cara ali, né? Agora os caras já sabem que a gente tá aqui, com certeza. Tinha a chave ou não? Não. Que bosta, mano. Os caras tão ali, ó. Dá pra nós matar eles. Tô com um sniper da final. Marruchar? Eu só tô com arma de perto, só. Também. Tá ali no barraco ali, ó. Calma, calma. Deixa eu ver onde eles estão. Tá ali no barraco, ali dentro. Eu já vi. Opa, granada. É ele do barraco aqui, ó. Ele estravou pra mim. É o caos. É caos, não? É um caos. É um caos. Aí, quanta granada, meu Deus. Aqui, aqui, o caos. O caos que tá na bota aqui, ó. Só tem ele. Revive. Fumaça. Não, chegou outro time. Chegou outro time. Tá gelando. Os dois tam me matando. Me matando. Tam me luteando. Only next time, even faster. Os dois tam me luteando. Não, são três, pelo jeito. Um tá atrás dando cobertura. E os dois tá aí. Mas vamos pra me guiar a base. Ai, colete o cloro, mano. Ele dá uma recuada ali pra cima. Boa, Victor. Victor jogou muito, mas... Nossa, morri. Tem dois. Nossa senhora. Que melhor que chegou do squad, mano. Chegou. Chegou bem... Que vai lançar as portas. Não, mano. Vai pra caralho esse squad. Chegou pra matar os caras na humilde. Ai, 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 ai. Uma aqui só. Olha o dano, ó. Até que enfim, né, mano. Porra, toda vez eu dando mais dano. Esse cara aí... Porra, meu. Desmascarando sua mentira aí, ó. Mas jogou bem ali, mano. Representou. Só que não tem como, né, velho. Quando acaba de trocar com o squad, leva já um dano. Eu dei mole aqui, pera. Porque eu tenho usado meu especial, aí recuado e me lado. Oh, verdade, mano. Eu também... Eu recuei duas vezes, né? Pra rir lá. Eu ia falar pra você jogar seu especial, mas foi na hora que você rushou, Trento. Aí eu não falei nada. É, tinha jogado um danozinho. Às vezes pega meu especial, pô. Não é tão bosta, né? É, às vezes, né? Quando joga, né? Eu peguei um cara só até agora. Eu jogo direto, pô. Só dá dano. Quebra colete direto também. Parece coletinho. Plim. Eu faço isso parecer bom. Literalmente, esse cabelo, esse cara, esse cara... Eu, eu, você vê isso? Se eu posso dizer, eu acho que a morte é fascinante. É, você tem medo. Nós temos... Então a defesa de você. ... 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 É difícil cair pro GDM né mano, só pra pular O jogo acho que já acostumou que eu sempre faço Ah deve ser mano, nossa direto cai só pra mim pro Vitão Vai pular em cima gente? Eu tô em cima Direita, direita, eles pulam na esquerda Ixi tem um squad aqui na direita também Pega ai Vitor, essa doze que eu vou descer Tem um cara que tem dois aqui, já fudeu Ah morri, o cara tá de doze mano, puta que pariu Deu pra matar? Ah mano, perdemos um, agora eu tenho que fazer extra trabalho Reloadando! Ah de doce, só deu doce Ah sim, foi usado Round 1, começando de countdown O cara tá me convidando pra jogar Ele até deixou o EVA delay Ô carai Carai Ai ele ai Carai Ah se for pouco um tiro Errei o que eu sei também Se for Por um tiro você não matou ele, viado Vou rapidão Ele ficou escondido ali? Ou ele veio de fora? Ele veio de fora Ele ficou escondido Escondido? Eu acho, sei lá Eu fiquei procurando o banner, não achei? Você tava embaixo? Você morreu embaixo? Tava em cima ali, você passou do lado Eu não entendi Eu não vi não Eu vou abrir uma caixinha aqui Boa sorte Vem o azul pra mim O meu veio o rosto, mas nada que prestar Ae, veio um valor da 99 aqui lendário Então? Oi, é top Uma skin da 99? Não, um amuleto, bem gay Ah mas da hora, pô Pô, mas tanta coisa lendária pra vim é amuleto Ah, mas eu gosto de amuleto Vim um amuleto da tipo, da Lifeline, pô Tipo a Lifeline em miniatura Ah, da hora, pô Mas ruim que você nem jogue com ela mesmo assim, põe Não, é um amuleto, não é a mulher Põe lá na arma, pô Você acha que ia falar pra você pendurar a mulher na arma? Tô usando droga Depende da mulher Depende da droga É É O amuleto não tá aparecendo aqui Oxe É, vai jogar de Lifeline? Pô, coloquei sem querer Pô, coloquei sem querer Sim Foi só vitória top ainda Mas treta o tempo inteiro Eu vou jogar a última Preciso fazer um baleiro Ah, velho, de manhã eu já comecei a arrumar toda a casa que vai ter Natal em casa Não é então, por se tá arrumado aqui Tá ligando, mas acho que é porque tá sem bateria Esse é o seu campeão Minha outra ordem estão indo por um choque Minha outra ordem estão indo por um choque Vou jogar a saída então Já é Agora nós vamos ganhar então Nossa, é de novo de lançamento Não sou eu mano Vou jogar o Gerson no começo Vamos só pular na fila do Chaves também É o seu campeão Aqui nós vamos achar a chave Já vai entrar nessa caverna Você que mudou de personagem Ou você escolheu errado? Eu mudei Mudei mesmo A bolinha tá ali Só que eu não vi Acho que é que tem a chave Já tá na sorte E aí que o bagulho já tá aqui Eu não tô vendo ela não Tá aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Só que eu tô só com uma Mozambique Mas o cara tava no grupo ainda? Tava por Prova Prova Tá esperando o sacai vaga né Mas ele falou que ia sair Primeiro Eu tô seguindo o Vitão O que você tá fazendo o Vitão? Tá indo na chave lá É mas eu tô com a Mozambique Tá difícil quebrar e tem cara aqui tá seguindo a bolinha não é isso vem cara vem cara volta 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 eu tô de rei logo quer matar não quer matar não eu tô de mozambique eu vou matar tem uma wigman pra dropar pra vocês ele tava ali ó ela continua com a mozambique né ó um coisa ali ó um comprimido olha lá atrás ó vai nele ué o gd tá o gd antes de sair já tô do lado de vocês vc tá aqui em cima vc vai me finalizar vai é atingiu né f roubei um outro tá tirando e me de cima foi seu subント acho que eu posso me finalizar é claro atrás e meado na bosta eu de cima só cuidado ele não conseguiu subir não esse é outro tá meado na merda tá muito na merda aqui ah dei um nele não aconteceu não é é eu contei foi de vida os dois que ele só faltou ele não é só o cara foi de roxo e me a renda não galera então vou nessa aí